Olá pessoal, tudo bem? O que eu trouxe aqui nesse vídeo de hoje? Números binomiais. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Cardoso, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo. Vem comigo. Números binomiais. Coloquei aqui essa fórmula, olha, esse N, P, aqui N, esse ponto de exclamação, o que será isso? Aqui um P também, N menos P. É assim, a leitura disso daqui é assim. Binomial de N sobre P vai ser igual a N fatorial, esse ponto de exclamação significa fatorial, dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Tudo isso dentro do conjunto dos números naturais e o P tem que ser maior ou igual a N. Esse P aqui, o número que vai aqui, tem que ser maior ou igual a N. Ele nunca pode ser menor que o N e sempre dentro do conjunto dos números naturais, ou seja, do zero para frente ali. Zero, um, dois, três, quatro e assim vai. Coloquei esse exemplo. Calcule binomial de 6 sobre 2. Vou aplicar direto na fórmula. Então eu vou pegar aqui o N que é o 6, vai ficar assim, 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, seguindo a fórmula aqui, que multiplica 6 menos 2 fatorial. Aí vai ficar assim, 6 fatorial, fica para cá, vai ser igual, divide primeiro, né? 2 fatorial, aqui ó, 6 menos 2 dá 4 fatorial. E agora? Agora você vai desenrolar esse negócio aqui, o 6 fatorial, até chegar no 4 fatorial, porque daí você pode cancelar, ó, 6 vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, é 2 vezes 1, que dá 2 mesmo, vezes esse 4 fatorial aqui, ó. Esse 4 fatorial com esse 4 fatorial pode cortar. Aí vai ficar assim, ó, 6 vezes 5 aqui, 30, dividido por 2, com 2 aqui, 30 dividido por 2, 15. Essa é a resposta. Ó, mais um exemplo aqui, ó, binomial de 4 sobre 3. Então eu vou pegar aqui, ó, 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 4 menos 3 fatorial. 4 fatorial, aqui 3 fatorial, vezes 4 menos 3 dá 1 fatorial. Agora eu vou desenrolar o 4 aqui e parar no 3 fatorial, pra eu cancelar. Vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 1 fatorial é 1 mesmo, vezes 1. Então vai dar assim, ó, cancela esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, ficou aqui, ó, 4 dividido por 1, que vai dar 4. Tranquilo? Agora tem alguns casos notáveis, pessoal, ó. E nesse caso aqui, ó, quando o número aqui for 0, aqui for 1, e quando eles forem iguais. Quando o número aqui for 0, esse número de baixo aqui, a resposta sempre vai ser 1. Guarde isso. Por quê? Eu vou desenvolver aqui, ó, aplicando na fórmula, ó, pra você ver. Vai ficar assim, n fatorial, dividido por 0 fatorial, se multiplica n menos 0 fatorial. Então vai ficar assim, n fatorial, dividido por 0 fatorial, 0 fatorial é 1. n menos 0 dá n. E não esquece, o fatorial aqui, n fatorial. Aí vai dar assim, ó, n fatorial, n fatorial vezes 1, n fatorial. n fatorial dividido por n fatorial dá 1. Agora, toda vez eu vou ter que ficar desenvolvendo? Não, pessoal, toda vez que for 0 aqui, ó, você já coloca a resposta 1. Vou colocar um exemplo numérico aqui, ó. Se eu pegar assim, ó, 2 e 0. Olha só. A resposta vai ser 1. Por quê? Se eu aplicar na fórmula, ó, 2 fatorial, seguindo a fórmula aqui, pego 0 fatorial e multiplica 2 menos 0 fatorial. Aí vai ficar 2 fatorial, dividido por 0 fatorial é 1. vezes 2 menos 0 dá 2, mas não esquece o fatorial, 2 fatorial. Ó, pra você ver. Vai ficar assim, ó, 2 fatorial, 1 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, ó. 2 fatorial dividido por 2 fatorial é 1. Agora, você não precisa ficar desenvolvendo, basta você guardar que toda vez que aqui for 0, a resposta é 1. Agora, esse segundo exemplo aqui, ó, toda vez que for 1 aqui, a resposta vai ser n, vai dar esse número de cima aqui. Por quê? Eu vou desenvolver com vocês aqui e colocar também o valor numérico. Vai ficar assim, ó, n fatorial, dividido por 1 fatorial, que multiplica n menos 1 fatorial. Beleza. Agora, eu vou desenvolver esse n fatorial pra poder cancelar com esse n menos 1 fatorial. Esse n fatorial a gente faz assim, ó, n vezes n menos 1 fatorial. 1 fatorial é 1 mesmo, vezes n menos 1 fatorial, n menos 1 fatorial. Como está multiplicando aqui, ó, eu posso cancelar esse n menos 1 fatorial com esse n menos 1 fatorial. A minha resposta vai ser, vou colocar de outra cor, vai ser n. Ó, então toda vez que aqui for 1, a minha resposta vai ser esse número aqui de cima, aqui, ó. Ficou claro isso? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui 5 e 1. A minha resposta vai dar 5. Quer ver, ó? Aplicando na fórmula, 5 fatorial, dividido por 1 fatorial, que multiplica 5 menos 1 fatorial. Continuando. 5 fatorial, 1 fatorial é 1 mesmo, vezes 5 menos 1, 4 fatorial. Agora desenvolve o 5 até parar no 4 fatorial. Fica assim, ó, 5 vezes 4 fatorial. E aqui, ó, 1 vezes 4 fatorial é 4 fatorial. Cancela, cancela, sobrou o que aqui? 5. Tranquilo, pessoal? Não sai daí não, mais esse daqui, ó. Agora aqui a resposta vai dar 1, quando eles forem iguais. Quer ver, ó? Vai ficar assim. n fatorial, dividido por n fatorial, vezes n menos n fatorial, ó. Seguindo a fórmula. Aí vai ficar assim, n fatorial, dividido aqui por n fatorial. Aqui, n menos n, vai dar 0, fica 0 fatorial. Aqui vai dar 1 também, né? Não me lembro se eu falei no começo que ia dar n, é 1, tá? Agora aqui, ó. Esse n fatorial aqui, ó, com esse n fatorial, você pode dividir, ó. n fatorial dividido por n fatorial vai dar 1. 0 fatorial é 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, recapitulando aqui essa parte, pessoal, ó. Quando aqui for 0, a resposta é 1. Quando aqui for 1, a resposta é o número de cima aqui. E quando os dois forem iguais, a resposta também é 1. Tá bom? No vídeo de hoje é isso. No próximo eu vou dar continuidade, que é a da playlist aí de binômio de Newton. Tá bom? Se gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha. Um abraço, até a próxima aula. Tira o print. 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 Obrigado.